Gente querida, já estamos aqui ao vivo para mais um tempo muito especial, mais uma live, mais um momento especial, palavra de Deus, experiência, bênção, Raimundo, ô Wagner, já chegou anunciando o quarto de guerra, hein Wagner? Eu já vou colocar hoje, eu já vou colocar já logo no começo, anunciando o quarto de guerra, Rosimeiro e Beatriz, vai entrando gente, vai entrando aí, vai abraçando a gente, Marlene, Cristian, Raimundo, amém, vai chegando gente, Poli, Carreiro, Ana de Recife, ei maravilha, Nonato, vai entrando aí minha gente, Wagner lá de Blumenau, Eneda, Dantas, Maria Silva, Teles, Girlene, Glória a Deus, Gladys ou Gleides, é Gladys né, Elisângela, Elaine, vamos compartilhar o live do pastor para outras pessoas, aviãozinho, gostei, é isso aí, é isso aí Wagner, vamos fazer aviãozinho, aviãozinho aqui, é o segredo do negócio, fazer aviãozinho minha gente, estamos chegando, agradecendo a Deus, tivemos uma live poderosa hoje à tarde, com o pastor, com o pastor Mac Anderson, quem estava aqui viu que palavra linda, que mensagem bonita que ele trouxe, mensagem ungida, e aqui estamos mais uma vez, hoje vamos estar recebendo aí um varão de Deus, que vai trazer algo muito interessante, muito importante, que vai enriquecer as nossas vidas, né, porque você sabe que o nosso propósito aqui é abençoar você, né, Elisambotti, Vânia, Salma, Vasconcelos, Takayama Massal, meu amigão de Japão, Massal só pode estar no Japão, né, pastor Massal cooperou com a gente no Bom Retiro, e aí foi para o Japão agora, né, Nadina Félix, Eliane, vai entrando aí minha gente, vai entrando, logo que o meu amigo Matheus, quando você estiver por aí, me dá um alô, tá bom, dá um alô para eu já te colocar aqui, para a gente já ganhar tempo, a Luciana, Marlon, vai entrando, Pri Almeida, Massal, saudade de você, meu amigo, da Rosélia, esse casal muito querido, tá no Japão, no Japão, que benção, aleluia, Mauro Henrique, da onde você está falando, Mauro Henrique, um abraço para você aí, gente, um abraço para todo mundo, acho que o Matheus já está aqui, olha, o Matheus, eu acho que já está aqui, é verdade, ó, o convidado de hoje já está aqui, nós já vamos estar com ele, batendo um papo, conversando, falando as coisas de Deus, meu amigo Matheus, pastor Jabes, tudo bem, boa noite, como vai? Bem, que bom recebê-lo, obrigado, alegria toda minha, muito bom poder estar com o senhor aqui, compartilhando de um tempo tão especial, com pessoas tão queridas, que estão conosco aí, amém, obrigado, querido, meu abraço a todo mundo também, que está por aí chegando, né, o varão de Deus, Arão Henrique Xavier, para esse é o Tio Chapéu, isso sabe muito, esse sabe muito, né, é um campeão de Deus, aqui só galáctico, Matheus, mas que honra recebê-lo, você está onde? Eu estou em Cabo Frio, interior do Rio de Janeiro, Cabo Frio, cidade do meu amigo Samuelzinho, Samuelzinho, pastor Samuel Gonçalves, da Assembleia de Deus de Madureira, coisa boa, você pertence a que igreja? Sou membro do pastor James, Assembleia de Deus aqui em São Pedro da Aldeia, ah, São Pedro da Aldeia, que legal, aí é aquela região dos lagos, famosa região dos lagos, né? Isso, nós estamos, na verdade nós temos praticamente um lago, que na verdade nem é um lago, é uma lagoa, que é a lagoa de Araruama, mais precisamente uma laguna, porque é água salgada, abastecida por um braço do oceano Atlântico que entra dentro do continente, e tem algumas lagoas em municípios que formam a região, que são Rio das Ostras, a região aqui de Guaba Grande, de Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzio, São Pedro da Aldeia, Araruama, Saquarema, é uma região muito, muito abençoada, é uma região muito, muito interessante no aspecto turístico, é um lugar muito bom para se viver. Aliás, aí é legal na véspera de feriado para ir para aí, né? Eu já fui uma vez, meu Deus do céu, só misericórdia de Deus. É muito, é muito trânsito. Muito trânsito demais. Agora, deixa eu te falar um negócio. Vamos lá. Eu acho engraçado, quando a gente está indo aí para a região de Cabo Frio, a gente passa no local onde é o lago, onde a lagoa está do lado direito, assim, quase indo na estrada. Que lugar é aquele lá? Ali é São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia. É, algo em torno de 15 quilômetros antes de Cabo Frio, logo na chegada. Exatamente. Eu acho muito perto ali, né? Tem muita gente aí cumprimentando a gente que mora na região, ó. Sim. Eu moro em Rio das Ostras. Coisa boa. Moro em Rio das Ostras. Você nasceu nessa região? Eu nasci no norte do estado, no município chamado Campos dos Goitacazes, que em estrutura territorial é o maior do estado. Mas, praticamente, fui levado lá só para nascer, porque meus pais nasceram lá. Poucos dias de vida fui trago para aqui e toda a estruturação de vida foi aqui na região dos lagos. Que legal, que legal. E diga uma coisa, seus pais sempre foram evangélicos, não? Graças a Deus. Sempre serviram ao Senhor e devo a eles essa bênção de ter crescido em um lar cristão, com princípios cristãos, em um lar que respeita a palavra de Deus. E quando é que você sentiu o chamado para estar fazendo a obra de Deus? Eu sempre frequentei o ambiente teológico com meu pai. Quando eu tinha seis, sete anos de idade, o papai fazia todo o processo inicial da teologia pela etade, da época do Bernard Johnson. Meu amigo. E aí eu estive sempre muito próximo a ele, em toda aquela trajetória teológica dele. A partir dali comecei a desenvolver um apreço pela teologia, pelo estudo bíblico. Comecei a pregar muito cedo, com quatorze anos de idade. E a partir dali o ministério foi criando raízes, foi se formando dentro de uma estrutura que eu creio que ainda está sendo formada. Nós somos eternos aprendizes, né? Ainda tenho muito a aprender. Você tem cara de... Você está com dezessete anos? Já fez dezoito, não? Eu queria estar. Estou com vinte e nove anos. Eu queria estar com essa idade que o senhor falou. Você tem cara de menino, você sabe disso, né? Obrigado. Aí então você se despertou para a teologia através dessa acompanhação do pai e tal, né? Sim. Desde aquele tempo eu comecei a ter um interesse por entender mais a Bíblia, por estudar, até que eu acabei me encontrando dentro do ministério. É interessante que chamado é como correntes invisíveis, né? Nós não a vemos, mas estamos presos a elas. E a nossa realização pessoal está totalmente ligado a esse senso de cumprimento de propósito. Foi dentro disso que... É o mais importante da vida. Você sentiu o chamado, entendeu o chamado e obedeceu o chamado, né? Verdade. E também uma das mais perigosas, né? Porque tentar fugir dele é quase que um suicídio de alegria. Jonas que o diga. Jonas que o diga. Chamado é algo muito precioso. Mas você já pastoreou a igreja? Ainda não. Funciono no ministério hoje como pastor auxiliar, mas como principal pastor, pastor sênior, ainda não. Tá. Tá bom. E você, nesse período todo, tem vivido só do evangelho? Sim. Tempo integral, dedicado ao ministério em tempo integral. Mais como itinerante, então, né? Sim. Servindo a igrejas de diversas denominações, dentro de um trabalho mais que nós chamamos de itinerância, né? Cooperando com aquelas igrejas em programações, não ainda fixamente em um local como um pastor local, mas mais com o ministério itinerante, servindo a igreja e dedicando principalmente ao estudo e à escrita, produzindo livros, pensando que, através dessa direção, eu posso servir de uma forma mais excelente ao ministério e às pessoas também através da literatura. que bom. Eu quero aproveitar aqui, tem gente perguntando se vai ter quarto de guerra. Vai ter quarto de guerra, sim. Hoje, à meia-noite, nós estaremos juntos numa batalha de oração. Deus colocou no coração da minha esposa, a pastora Nani, e todo dia, à meia-noite, nós temos o quarto de guerra. Então, você que não segue ainda, passa a segui-la. Tá aqui, olha. zero-hora-para-de-guerra, arroba-pra-nani. Tá faltando um A aqui, ó. Eu vou até tirar pra alguém colocar direitinho. Alguém escreva direito, que eu vou fixar novamente. E eu tenho acompanhado toda noite. Eu tenho uma alegria recebê-lo, e eu quero parabenizar você, porque nós estamos precisando de gente que se desperte, né? Pra estudar a Palavra de Deus. Pra se dedicar no estudo e na pregação e no ensino da Palavra de Deus. Tá tendo muita baboseira hoje em dia, né? Infelizmente. Muita, muita gente foi inventando moda. Ontem eu fui me mandar um vídeo, e o rapaz que me mandou pediu pra eu assistir e tal, e dar um parecer. Rapaz, eu não consegui assistir inteiro. Ele quis, ele quis falar de tudo aquilo que a Bíblia não diz. Entendeu? Então, tem gente hoje que, ao invés de comentar o que a Bíblia diz, quer dizer o que ela não diz. Quer inventar moda, falar a cor dos olhos de Miguel. É. Coisas que a Bíblia não diz. Então, começa a especular. Isso é muito triste, né? Isso é muito dolorido. Você já escreveu quantos livros? Eu tenho três livros escritos e tô agora desenvolvendo, concluindo, na verdade, dois livros dentro desse período de pandemia, que tá sendo um tempo que eu tô conseguindo dedicar mais à escrita. Tem dois livros saindo agora. Você já escreveu? Quais são? Eu escrevi um livro sobre família, sobre princípios bíblicos para a família. Escrevi um livro sobre curiosidades bíblicas, trabalhando, às vezes, termos interpretativos, tanto da cultura como também de linguagens dos tempos bíblicos. E a última obra que foi escrita que foi a enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos, que é um material de pesquisa. Aliás, essa enciclopédia é alguma coisa, assim, totalmente fora, né? Do que tem de literatura evangélica, no Brasil, pelo menos. É isso? Eu procurei escrever um material que pudesse auxiliar, principalmente aqueles que têm o desejo de conseguir reunir, em um único conteúdo, o máximo de informações disponíveis sobre os personagens bíblicos. Foi essa a proposta do livro, conseguir auxiliar. Estou sim. Tenho ele próximo aqui. Inclusive, eu mandei o do senhor hoje. Hã? Mandei o do senhor hoje. Obrigado. Vocês sabem que, quando a gente olha aqui pelo Instagram, olhando pela tela, o livro fica ao contrário, né? Não dá pra ver. Sim. Mas eu queria que você mostrasse novamente, Matheus. Ok. O meu maior objetivo hoje aqui, olha, enciclopédia... Da vida dos personagens bíblicos. De A a Z. A a Z. Meu Deus. Fala sobre esse livro, como é que ele surgiu, porque, no final, quero que você ofereça esse livro para o povo, que é algo, assim, fantástico. É algo... Eu, quando ouvi falar desse livro, dessa enciclopédia, eu fiquei apaixonado. Falei, meu Deus, tem que conseguir a minha logo, né? E você já me enviou hoje. E oferecer para o meu pessoal que acompanha a gente aqui nas lives, para que possa enriquecer, né? De uma forma especial. Fala um pouco sobre essa enciclopédia, Matheus. O desejo de escrevê-la nasceu, quando eu percebia que todas as vezes que eu ia estudar sobre um personagem da Bíblia, eu tinha, às vezes, uma grande dificuldade de conseguir encontrar todas as informações que eu buscava. Então, às vezes, tinha que pesquisar em 10, 15, 20, 30, até 40 livros diferentes, obras de pesquisas como dicionários bíblicos, comentários bíblicos, enciclopédias bíblicas, e conseguir conciliar todas essas informações, montar esse quebra-cabeça, sempre era um trabalho muito grande. Porque, às vezes, um livro tinha um bom contexto histórico sobre o personagem, às vezes, o outro livro tinha um bom contexto cronológico, às vezes, um trabalhava um pouco a questão cultural, outros entravam em pormenores da vida do personagem, que outros autores não haviam percebido aquilo. Então, eu percebi que eu estava diante de uma oportunidade de conseguir construir uma obra que pudesse reunir, em um único volume, o máximo de informações disponíveis sobre os personagens bíblicos. Na verdade, um material de pesquisa que conseguisse agrupar todas essas informações e passar isso em uma linguagem fácil, prática, e fácil para quem desejasse também utilizar isso em células, ministrações, aulas, pregações, ensino bíblico de um modo geral. Eu levei mais de sete anos nesse trabalho. Uau! E ficou um trabalho muito, muito rico. É algo em torno de quase 500 páginas. Eu tive a alegria de ter a revisão desse trabalho pelo pastor Hernandes Dias Lopes, que talvez hoje seja uma das principais referências do ensino bíblico da nossa nação. E tive a alegria de ainda ter o prefácio pelo saudoso Dr. Russell Shedd. Uau, meu amigão! Dr. Shedd, que foi uma... Foi um grande amigo. Pregou muito lá para mim no Correntino. É uma figura que deixou uma lacuna que até hoje não foi preenchida. Sem dúvida. É aquela cabeça que aparece de 100 em 100 anos, né? É. Agora me diga uma coisa. A seleção que você fez dos personagens bíblicos, como é que você conseguiu produzir? Esse eu quero, esse eu vou fazer, esse não. Como é que foi isso? Eu optei pela questão de escrever sobre os principais. É claro que é quase que impossível escrever sobre todos, né? Principalmente ali no livro das genealogias, nós temos ali uma grande quantidade de personagens que não se sabe nada sobre eles. Que, aliás, é chato de ler demais, né? Verdade. Tem gente que desiste de ler a Bíblia quando chega. Não sei quem, gerou não sei quem, não sei quem, não sei quem, não gerou não sei quem. E é os nomes mais doidos, mais estrambólicos, né? É bem fora daquilo que é habitual para todos nós. É tão gostoso ler salvo, provérbios. Os evangelhos. Tem gente que faz 40 anos de crente, só lê os dois livros, salvo e provérbios. Verdade. E a graça salvadora, ela é tão rica que mesmo conhecendo só esses dois livros, a pessoa alcança a salvação. É verdade, é verdade. Então, foi diante disso. E, na verdade, a minha proposta aqui não foi falar sobre todos, mas foi enfatizar os principais. Porque eu percebi que a grande maioria dos autores, no desejo de falar sobre todos, talvez não enfatizava mais aqueles que são, de fato, os que mais nós pesquisamos sobre eles. Então, tem personagens aqui, como, por exemplo, Paulo, Jesus, Abraão, Moisés, Davi, que chega a 20 páginas de conteúdo sobre ele. Então, é o material que teve a proposta de ser o material de Deus. Qual foi o mais longo, Matheus? Moisés. Moisés chegou a 21 páginas. Meu Deus do céu. Porque, na verdade, quando a gente trabalha Moisés, nós trabalhamos sobre o decálogo, a estruturação da lei. Inclusive, tem algo que eu tenho pensado muito nesses dias. Posso usar uns dois minutinhos para falar? O tempo é todo novo. Pode ficar à vontade aí. Eu tenho percebido uma coisa nesses dias, pastor Javes. Nós sabemos que a estruturação da lei, da lei mosaica, ela se fundamentava no decálogo dos 10 mandamentos. Entretanto, a lei não eram só os 10 mandamentos. O senhor sabe muito bem que a lei eram 613 pontos. Eram os 10 mandamentos, mais as 603 proibições do livro de Levíticos. Que eram 613 pontos que um judeu tinha que saber, respeitar e guardar. No que diz respeito a tudo. Tanto a vida, como ao matrimônio, a profissão, a alimentação, ao sacerdócio, a vida do cidadão comum. Era o legislativo por inteiro dos judeus. E o senhor está nos Estados Unidos, o senhor está em Orlando. O senhor sabe a diferença que existe, por exemplo, entre a cultura brasileira e a americana. Claro. É algo absurdo. E eu tenho pensado, principalmente essa quarentena, eu despertei muito para pensar nisso. A grande questão da cultura de um povo tem a ver com as leis que eles respeitam. Os Estados Unidos, por exemplo, eles tiveram a bênção de ter uma colonização inglesa. E chega a nos assustar o fato de saber que os puritanos ou os peregrinos, como os americanos chamam, que foi algo em torno de quase 200 pessoas que vieram da Inglaterra para essa região norte ali das colônias, que ficavam chamadas como a Nova Inglaterra. Eles vieram por um processo de colonização algo em torno de menos de 300 anos atrás. O Brasil tem 500 anos de colonização, os Estados Unidos tem 300. Então, quando nós estávamos com 200 anos de colonização, os Estados Unidos, entre aspas, nem tinha sido descoberto ainda. E olha quem são os Estados Unidos hoje, olha quem somos nós, infelizmente. E quase sempre isso passa pela ética de um povo, pelas leis que eles respeitam. E uma questão muito curiosa, por exemplo, é que a ética americana é uma ética protestante. Max Weber fala muito sobre isso quando ele fala sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Porque toda colonização vem de um berço do protestantismo, de valores da Bíblia sendo respeitados. Onde que eu quero chegar? Nessa ideia de que a cultura de um povo tem a ver com as leis que eles respeitam. Infelizmente, se tratando de Brasil, nós temos a triste informação de que, por muito tempo, o nosso legislativo foi construído por leis que visavam apenas o benefício próprio daqueles que a constituíam. E não o bem comum da sociedade, a formação de uma sociedade melhor. De poucos anos para cá, por exemplo, que o movimento evangélico tem se despertado para a política, para que haja um equilíbrio nessa formação da lei, dessa estruturação das leis. Se tratando do povo judeu, um judeu, por exemplo, ele pode até não ser praticante da fé de nada disso, mas a formação social dele, a cultura que ele respeita, tem a ver com Abraão, tem a ver com Moisés, tem a ver com a Torá. Qual talvez é o grande diferencial aqui nessa construção de raciocínio? O legislativo que ele respeita é um legislativo que foi construído por Deus, ok? Porque as leis que regem não só a religião, muito pouco da questão dos mandamentos da lei, dos 613 pontos, tinha a ver com a religião. Aquilo tinha a ver com a vida, tinha a ver com tudo. E eu tenho pensado nesses dias o seguinte, a proposta de Deus quando dá a lei, pastor Jabes, não é apenas uma combinação de, ó, isso daqui você faz, isso daqui você não faz. Talvez o grande erro do judaísmo da época de Jesus é que eles criaram uma concepção sobre a lei, por causa disso criou-se o movimento farisaísmo, tudo aquilo que Jesus confrontou de uma forma tão direta, que eles simplesmente acharam que a lei era uma combinação de faça isso e não faça aquilo. Eles criaram uma concepção totalmente equivocada sobre a lei. Aí chega Jesus dizendo o seguinte, ó, eu não vim pra abolir a lei, eu vim pra cumprir a lei. Aí esse que veio pra cumprir a lei, por exemplo, não guarda o sábado. É um choque na cabeça dos judeus, principalmente quando eles leem o evangelho. Mas como assim ele veio pra cumprir a lei, mas por exemplo ele não guarda o sábado? Como que a gente entende isso? E eu tenho pensado muito nesses dias, já voltando daqui a pouco pro assunto da enciclopédia. Não, 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 fica à vontade, fica à vontade. Porque tem gente aí que precisa também receber a palavra. Coisa boa. Fica à vontade. Quando Deus dá a lei, a sensação que eu tenho tido é o seguinte, não é que Deus quer que as pessoas enxerguem a lei como uma combinação de faça isso e não faça aquilo. Mas Deus dá a lei com a seguinte proposta. É Deus dizendo pro povo, eu quero que vocês obedeçam isso. E se vocês guardarem isso, o estilo de vida que vocês vão desenvolver em respeito a essa lei, vai se transformar em uma cultura. E é essa cultura que eu quero pra vocês. E aí eu vou dar dois exemplos, por exemplo, disso daqui. Primeiro, quando as pessoas iam plantar, a lei dizia que... Imagina, por exemplo, que eu fosse um dono de uma fazenda que eu plantasse milho, por exemplo. E eu tinha ali as carreiras de pés de milho, onde as pessoas iam colhendo as espigas. O senhor sabe muito bem que a lei dizia que uma fileira não poderia ser colhida duas vezes. E se caísse uma espiga no chão, aquele funcionário não poderia pegar a espiga do chão e colocar no seu objeto que ele guardava as espigas, no cesto. E os limites da plantação também não poderiam ser colhidos. Só imagina o empreendedor do século XXI lendo uma lei dessa e dizendo assim, quer dizer que eu tenho o trabalho de comprar terra, plantar, esperar a chuva, esperar o tempo, contratar funcionário, gastar com máquina, pra mim abrir mão de 6, 7, 8, talvez 10% do meu lucro, porque eu não posso passar pra colher duas vezes, porque o que cai no campo eu não posso aproveitar, e porque os limites eu não posso colher. Na verdade, por que Deus havia estabelecido isso? Para que os mais pobres, aqueles que tivessem necessidades, as viúvas que dentro do contexto da época eram muito esquecidas e desprezadas, pudessem ter o que comer. Não é que Deus quer simplesmente fazer bondade pra alguém. Não, eu tenho pensado nesses dias que quando Deus faz isso, é Deus dizendo, por exemplo, pra esse plantador, além de Deus prover sustento e alimentação pra aqueles que não tinham, é Deus ensinando pra ele o seguinte, você pode ser generoso, e você pode entender que aquilo que eu dou a você, eu não faço apenas por causa de você, mas o meu interesse é que outras pessoas sejam abençoadas através de você. É o entendimento de que se você for generoso, você vai entender que eu te dou muito mais do que aquilo que você precisa pra viver. Porque o que você consegue ter é o suficiente pra sua subsistência. Então, é uma lei que tem uma cultura por trás da lei, a cultura da generosidade. Segundo ponto, a questão, por exemplo, da guarda do sábado, e eu mencionei sobre a questão de Jesus. Qual foi a primeira pessoa que descansou no sábado? Foi o próprio Deus. Porque ele trabalha por seis dias construindo o mundo, e no sétimo dia ele descansa. Os judeus transformaram o sábado numa questão religiosa. Pra Deus, o sábado era a questão do descanso. E o doutor Myles Moreau, ele falava uma coisa muito interessante, que a obrigação de se guardar o sábado findou com o cerimonial da lei. Só que o princípio do shabat, ele é válido até hoje. Porque o princípio do shabat é o seguinte, não adianta você viver só pra trabalhar, só pra construir, só pra gerar, se você não desfruta isso. O princípio do shabat é, trabalha em seis dias, mas descanse um. Então a proposta é, você pode parar pra curtir um pouco, pra descansar, porque se a sua vida é só construir, é só ganhar, é só ter, é só produzir, mas você não aproveita isso, de nada se vale aquilo que você tem. Se isso não consegue proporcionar a você alegria, lazer, comunhão, felicidade, um bem-estar pessoal pra você e pra sua família. Então na verdade é Deus dando a lei, mas é a cultura que Deus quer estabelecer é o seguinte, você precisa aprender a desfrutar daquilo que eu já te dei, sem talvez ter o desejo ardente de conseguir mais, sendo que eu já te dei tanta coisa que ao longo da caminhada você vai conseguir, mas você precisa desfrutar isso. Então, se tratando, por exemplo, de Moisés, eu penso que... Dentro desse contexto, dentro desse contexto, eu sempre preguei sobre as quatro fases da vida. A vida é plantar, regar, colher e desfrutar. Muita gente só vem até o terceiro. Planta, rega, espera, espera, colhe, volta a plantar outra vez e não faz o quarto. E aí dentro do contexto que você está falando. Tem gente que tem a maior alegria de dizer, ah, eu trabalho há 35 anos, nunca peguei férias. Esses dias, o ano passado, eu fui ao hospital visitar um amigo que estava muito mal, inclusive ele partiu para o Senhor, e ele olhou para mim, pegou na minha mão e disse, Jados, eu nunca fui na Europa. Eu nunca fui nos Estados Unidos. Eu nunca levei meus netos, meus filhos na Disneyland. E eu estou indo embora. E vai ficar muita coisa aí. Quando ele falou isso, eu olhei para ele, assim, eu comecei a chorar. E eu lembro dessa palavra que eu gosto de ministrar, em resumo, ele não desfrutou. Ele viveu como pobre para morrer rico. É triste isso, né? O senhor pode repetir isso para a gente? Talvez para quem está ouvindo aí. Viveu como pobre para morrer rico. Para morrer rico. E não conseguiu levar, né? Nada. E aí, logo que morreu, dois dias depois, a briga começou e continua até hoje. Dos filhos, da esposa, não sei mais de quem, por causa dos bens que ele deixou. então, a família se destroçou em briga, em confusão, ameaça de morte. Então, olha o mal que esse homem fez, não só para ele, mas para os outros. Porque a ideia dele, não quero deixar para os meus filhos. É muito sério. A vida não é só. A vida tem que ser, você tem que parar para pensar. Existe um pensador, não é cristão, ele é de uma outra corrente de religião, mas ele tem um pensamento que eu acho que se encaixa muito nisso, que é o Dalai Lama. Perguntaram ao Dalai Lama, o que mais te impressiona na humanidade? Ele respondeu, o homem. Aí perguntaram a ele, mas por quê? Ele falou assim, porque vive como se nunca fosse morrer. Morre como se nunca tivesse vivido. Gasta a saúde para ter dinheiro. E no final da vida, tem que gastar todo esse dinheiro para tentar recuperar a saúde. Uau! Ou seja, a vida foi só uma troca de esforço por bens que tiveram que ser gastos para tentar recuperar a vida, mas não se tinha mais tempo para viver. Então, essa cultura de desfrutar, de sair do automático e viver, de fato, é um grande desafio que permeia a vida de todos nós. E muita gente só descobre isso quando está chegando no fim. Infelizmente. Aí não dá mais. É. Aí não dá mais. Você não monta cavalo mais. Você não joga mais futebol. Os filhos não voltam a ser pequenos para reaproveitá-los. Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos abençoe. Eu acho que essa live tem um valor estrondoso. Porque Deus está nos levando a pensar. Pensar. Eu gosto muito do Salmo 90. É o único Salmo de Moisés. Uhum. Você sabe disso. É o único Salmo de Moisés. O versículo, acho que é o 11, que diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Resumo, ensina-nos a viver. Administrar o tempo, né? Não deixa a gente ser burro, não. É. Segue, meu amigo. Sobre essa questão da mordomia do tempo, principalmente em uma época dessa, pastor Javes, eu acho que todos, por exemplo, essa questão da pandemia, ela desconfigurou toda a vida da gente. Um dos textos que mais estiveram no meu coração nesse período é Jeremias 6,16. Jeremias 6,16, a ideia dele é a seguinte. Põe-vos no caminho e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. É a ideia de alguém que está numa caminhada e, de repente, é posto ao lado do caminho e a proposta do texto é a seguinte. Interrogue para as veredas antigas qual é o bom caminho, se esse é o melhor caminho a ser continuado e andai por ele e se você fizer isso você vai achar descanso para as vossas almas. É a ideia de alguém que está caminhando e, de repente, por alguma razão a sua trajetória é paralisada e ela precisa ir para a beirada do caminho. E aí, nesse processo de pausa, a melhor coisa que ela tem a fazer é perguntar para as veredas antigas. A ideia de veredas antigas ali é a ideia de caminho inicial, do primeiro caminho, da rota original, do caminho que foi traçado lá atrás. Se esse, de fato, é o melhor caminho para ser seguido ou se talvez eu estava na automática do caminho sem perceber que talvez tinha um caminho melhor a ser caminhado nele. E a ideia é pergunte para as veredas antigas qual é o bom caminho e andai nele e achareis descanso para as vossas almas. Esse tempo da pandemia teve tudo a ver com isso. Porque se tem uma coisa que Deus fez com a gente foi parar a gente no caminho. Pode falar. Eu sempre também vejo nesse texto a necessidade de você perguntar para alguém que já andou nesse caminho. Sim. Não é verdade? Sim. Pergunta ao veredas antigos. Você pergunta para mais alguém que já está andando aqui se é esse o caminho legal que é o seu endereço, é a sua rota boa, se vale a pena continuar. Porque a melhor coisa do mundo é quando você vai na estrada e alguém está voltando e diz, não vem não, tem um buraco lá. aqui é perigoso. Eu já peguei isso aqui, tem assaltante, tem bicho. Então, é muito lindo. A sua colocação é Jeremias quanto mesmo? Jeremias 6,16. 6,16. Repete o versículo. O texto diz, pôndi-vos ao lado do caminho e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai nele e acharei descanso para as vossas almas. Tremendo. O senhor menciona uma coisa que é muito importante e infelizmente está em escassez no nosso período que é essa ideia de perguntar a alguém qual é o bom caminho. É a figura do mentor, né? Porque mentor é alguém que sabe o caminho. Mentor é alguém que talvez está 20 anos à frente da gente e nos orienta para não cometermos os erros que talvez ele ou ela cometeu. Então, essa questão da orientação em um tempo como o nosso que é um tempo de tanto isolamento, uma das características da pós-modernidade que a pós-modernidade tem construído na sociedade hoje é a questão da verdade relativa, né? Não existe mais uma verdade comum. Cada um tem a sua verdade. Ninguém mais se importa em ouvir o outro, em aprender com o outro. Então, saber que alguém pode salvar o meu futuro através de um conselho e de uma orientação e ter humildade para ouvir isso e estar debaixo dessa informação e respeitá-la, considerá-la, obedecê-la e segui-la é algo fundamental para quem deseja alcançar ser bem-sucedido na vida. E se tratando de Jeremias 6,16, eu penso, pastor, que isso tem tudo a ver com o que aconteceu com a gente. Porque se tem uma coisa que parou nesse tempo foi a nossa caminhada. E aí, nós estamos retomando aos poucos. Os Estados Unidos, por exemplo, voltou antes. Tem estados do Brasil que ainda tem cidades em lockdown. São Paulo, me parece que hoje a frota de ônibus foi 100% restabelecida. Ou seja, a vida já está voltando ao normal. E o que nós temos que perguntar é será que eu vou voltar para a trajetória da vida sendo a mesma pessoa? Fazendo as mesmas coisas? Vou apertar o play, ligar o automático e tudo vai continuar do mesmo jeito? Será que eu vou permitir que o meu futuro seja apenas uma repetição do meu presente? Como talvez o meu presente está sendo a repetição do meu passado? Ou será que eu vou parar e olhar para a rota original, para o plano inicial, para o caminho que eu tracei lá no início, para os valores que eu tinha, para as convicções que eu tinha, para aquilo que eu tinha como prioridade e vou seguir nisso daí e vou obedecer. E o texto é bem taxativo quando ele diz andai nele e achareis descanso para a vossa alma. Incrível. Paz para a alma. Mas sabe o que mais me preocupa naquele texto? É porque o final daquele versículo, isso tudo está num versículo só, o final daquele versículo diz, mas mesmo assim alguns dirão não andaremos nele. Ou seja, gente cabeça dura, que mesmo tendo toda a leitura do cenário da vida vai dizer, não, vou continuar sendo a mesma pessoa, fazendo a mesma coisa, cometendo os mesmos erros, refém das mesmas situações. E eu tenho, sobre essa questão do tempo, muita gente, por exemplo, se perguntava, se dizia, ah, como eu queria ter tempo para fazer isso, aquilo, aquilo outro, para ler mais, para orar mais, para conseguir ter um relacionamento familiar melhor. Teve uma coisa que nós tivemos nessa pandemia foi tempo. E aí talvez tenha alguém com a gente nessas mais de 300 pessoas que estão participando com a gente dessa live, que está refletindo sobre isso agora. E a questão é, se você que está ouvindo a gente aí, se você, nesses três, quatro meses de pandemia, se você não conseguiu fazer aquilo que antes você queria ter tempo para fazer e não fez, talvez o seu grande problema não é falta de tempo, mas é disciplina pessoal e prioridade. Entender como você pode ser um gestor melhor do seu tempo. E esses dias eu estava vendo um documentário sobre a vida do Bill Gates e uma pessoa que faz lá a gestão de todo o tempo dele falou a questão de que ele acorda sempre muito cedo. E aí, aí perguntaram para ele, mas por que ele acorda muito cedo? Ele disse o seguinte, não, ele acorda muito cedo porque ele sabe que o único recurso que ele não consegue comprar com dinheiro é tempo. É o único recurso, é esse relógio que vai passando. E aí eu concluo esse raciocínio com uma frase do Jonathan Edwards. O Jonathan Edwards tem um comentário sobre aquele texto que a Bíblia diz que Jesus ressuscitou na madrugada do domingo. E ele diz o seguinte, ele poderia ter ressuscitado de tarde à noite, mas ele ressuscita bem pela manhã, como se estivesse dizendo, eu quero aproveitar todo esse dia. Então esse bem precioso que é a vida. Repete essa, Matheus, repete essa. O Jonathan Edwards diz que Jesus ressuscitou pela madrugada, ele poderia ter ressuscitado na hora do almoço, à tarde ou à noite, mas ele ressuscita bem cedo, como se estivesse falando, eu quero ressuscitar bem de manhã para me aproveitar todo esse dia. Todo esse dia. Porque até evitava aquela discussão se deu três dias completo ou não deu três dias, tal. É uma discussão boa. É, porque a Bíblia fala que é o terceiro dia, né? E o sinal de Jonas de três dias e três noites no ventre do peixe. Então, e ele não passou três noites. Não. Só passou duas. Então, ele com essa história de aproveitar o dia quebrou a gente, né? É. Por causa disso, há uma linha que constrói o raciocínio de que ele morreu numa quarta, né? Exato, exato. Porque a Bíblia, você não me foge, eu acho que a Bíblia não diz que ele morreu na sexta. Eu penso que é uma cultura que nós temos a partir de uma concepção que se tem a ideia, mas a Bíblia diz da ressurreição no domingo de manhã. Eu tenho que dar uma verificada. Não, não. Ela fala, ela fala. Fala assim. Da sexta? Faz a referência. Fala. Então. Faz a referência. Deixa eu até buscar a referência aqui para o pessoal que está com a gente conectado. A véspera do sábado, Matheus. Ok. Ok. Ela se refere. É uma verdade implícita. Exatamente. É axiomático aí. Porque ele vem com a véspera do sábado. Que ele descansa no sábado. Ele está morto, foi sepultado e ele descansou no sábado e acordou e ressuscitou no primeiro dia da semana. Sim. A véspera do sábado. Então é dentro desse contexto implícito aí que a gente é obrigado a admitir isso. Agora, glória a Deus por essa live. Glória a Deus por essa reflexão. A gente estava em Moisés. Moisés. Entramos no decálogo e chegamos na minha. Que você acha que na sua enciclopédia tem que a gente não acha em qualquer lugar? João Batista. Tá. A Bíblia diz que João Batista é não a voz que é que ama. Deixa eu perguntar um negócio aqui para você. Te incomoda os comentários? Não. Tudo bem. Até porque talvez é uma forma deles interagirem com a gente. Tem muita gente querida aí. Pastor Marcio Braga de Salvador. Tem tanta gente boa aí. Um abraço a todos vocês. A questão, por exemplo, de João Batista. Perguntaram a João Batista sobre quem ele era e a resposta dele é eu sou a voz do que clama no deserto. Não a voz que clama. Que é o que todo mundo fala. É a voz do que clama. Há uma construção de raciocínio que eu faço na enciclopédia aqui que eu acho que ajuda a entender um pouco sobre isso. O senhor sabe muito bem da época que o sumo sacerdote do momento era Caifás. Claro. Mas quando o Lucas escreve o Lucas diz o seguinte os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Perfeito. Há uma incoerência ortográfica ali porque não havia sumos sacerdotes. É um cargo único. Era a mesma coisa de dizer que os presidentes dos Estados Unidos tinham sido simultaneamente. Não tem. É um. Havia apenas um sumo sacerdote. Quem foi Anás? Anás foi uma das principais lideranças religiosas que Israel teve naquele período. Quando ele chega ao final do seu período de ministério sacerdotal digamos assim ele passa em quatro anos para três filhos. Nenhum dos três consegue ter uma parceria com Roma. porque nós sabemos muito bem que desde 587 antes de Cristo Israel não tinha mais autonomia política. Perfeito. Na verdade ali o Reino do Sul não Israel mas a região de Judá eles vão para a Babilônia voltam 70 anos depois e viram vassalos dos impérios mundiais. Babilônico Persa Medo-Persa os gregos na época de Jesus os romanos. Romanos. Então mudava a estrutura do Império Mundial mudava também a pessoa que representava ali como se fosse uma península governamental como nós temos por exemplo aqui na América do Sul a Guiana Francesa que é território francês do continente europeu mas é um território que está na América do Sul não está no continente europeu mas é como se fosse uma península é um governador a posse do território mesmo tem a ver com a França. Então embora seja Israel seja Jerusalém mas o Império Romano o César que era o líder e havia um procurador romano na Palestina que na época de Jesus era Pôncio Pilatos como os judeus sempre tiveram esse viés religioso a figura do sumo sacerdote precisava ser alguém bem casado dentro dessa estrutura política por causa disso o sumo sacerdócio não tinha mais a ver com a linhagem de Arão mas era uma escolha política e não mais religiosa quando o Anais tentou transicionar para três filhos e não conseguiu ele tentou o gerro Caifás Caifás deu certo ficou mais de três décadas como sumo sacerdote aí tem uma curiosidade quando nós pegamos a linhagem de Arão sabe por quem passava o sumo sacerdócio da época de Jesus? Hum João Batista uau tanto que quem é que apresenta toda aquela sequência ali de construção do estabelecimento por exemplo do ministério de João Batista e de Jesus nós temos a figura por exemplo de Simeão e Ana no templo mas quando nós pegamos a estrutura de genealogia por João está tudo ligado a Arão mas qual o problema ali? o grande problema é que havia se transformado em um sistema que precisava estar aparelhado com a estruturação romana de poder e a gente tem um templo que ainda funciona que ainda tem todo o processo por exemplo ritual tanto que havia a venda das pombas que Jesus chega ali e ali é um outro contexto interessante porque alguns historiadores dizem que as pessoas pagavam pelas pombas e quando elas eram levadas para o sacrifício elas não eram oferecidas eram tragas de novo para ser vendidas ela é vendida várias vezes Jesus chega e vira essa mesa e fala assim acabou essa bagunça aqui então a gente tem um sacerdote que é todo macumunado é todo aparelhado com a corrupção com o engano por causa disso havia surgido o movimento essênio que eram pessoas de uma linhagem sacerdotal mas quiseram se isolar daquilo viviam no marmor nas comunidades do marmor então a gente tem toda uma estruturação religiosa muito complicada muito complexa o que na realidade precisava naquela época era uma lava jato uma lava jato só que ali não era só o STF que estava perdido ali era tudo o Matheus enquanto você está falando tem muita gente perguntando sobre a enciclopédia já já vamos falar sobre ela aí daqui a pouco você vai dar uma maneira da pessoa adquirir a enciclopédia vou sim com alegria e aí concluindo esse raciocínio sobre o João Batista a pessoa que era para ser o sumo sacerdote estava totalmente desvinculado disso para onde que ele foi? para o deserto e aí olha que coisa interessante pastor Javes nós temos por exemplo a figura da estrutura do templo a lei tinha que ser cumprida tinha a dia da expiação mas desde 587 antes de Cristo ninguém mais vinha a Arca da Aliança a Arca da Aliança desapareceu nos dias Nabucodonosor você tinha véu mas não tinha arca quando o véu é rasgado na morte de Cristo revela um santo dos santos vazio aquilo ali na verdade era apenas uma prefiguração de uma religiosidade que também já estava vazia então é todo uma Jesus sintetiza muito bem isso quando ele fala vocês são sepulcros caiados perfeito uma estrutura externa muito boa por dentro sem vida totalmente apodrecido sem esperança sem perspectiva de um futuro melhor aí o que acontece João Batista está no deserto pregando aí chegam para ele e falam assim quem é você você é o Messias ele fala assim não eu sou a voz não que clama mas eu sou a voz do que clama quem é que estava clamando no deserto o próprio Deus o próprio Deus porque ele havia sido expulso do templo e aí tem uma curiosidade do Novo Testamento Novo Testamento começa com Deus expulso do templo e termina com Deus expulso do templo em Laodiceia dizendo eu estou a porta e bato será que alguém aí pode ouvir porque eu estou fora da estrutura de vocês olha aqui como que é é sempre muito delicada essa questão de conservar Deus e a coisa é muito séria porque Laodiceia é a igreja de hoje né sim dentro de uma visão dispensacionalista ela prefigura o nosso tempo e aí você dentro dessa visão dispensacionalista você pega Laodiceia que vem tipificar a igreja de hoje e você vê o quadro da igreja de hoje onde Jesus está fora batendo a porta muita gente assumiu o comando e diz aqui mando eu aqui sou eu aqui estou eu aqui eu falo aqui meu irmão a coisa está muito grave até quem não aceita dispensacionalismo vai ter que se curvar a essa e aí nós vemos como que o senhor é tão educado né porque só era igreja porque ele havia morrido por ela porque ele havia fundado ela por causa dele e o que ele está dizendo é o seguinte se não for para estar aí dentro sendo bem tratado eu prefiro estar do lado de fora eu continuo a porta e bato e aí isso mostra uma coisa para a gente se o senhor não estiver em primeiro lugar na vida da gente ele não vai estar em nenhum outro lugar mais aleluia em segundo lugar ele não fica então essa questão de tratar bem a presença de Jesus para ele permanecer então João ele revela isso ele fala assim não eu sou a voz do que clama por quê? porque aquilo lá já foi tomado pelas estruturas humanas o senhor está é aqui no deserto e aí curiosamente a bíblia diz que as multidões deixavam a cidade e iam para o deserto pastor Jabes nós já tivemos na região do mar morto não é próximo a Jerusalém imagina as multidões afluindo-se para aquele local porque Deus estava ali e aí essa configuração de Deus ela é tão interessante a história prova isso Azusa por exemplo a periferia de Los Angeles um movimento negro fora do centro estrutural religioso dos Estados Unidos mas Deus passando por ali através de um homem chamado William Seyman é um João Batista no deserto porque Deus sempre procura pessoas improváveis isso é muito forte eu lembro quando eu morei em Los Angeles em 1987 naquele tempo não tinha Waze ainda naquele tempo para você se deslocar de um lugar para o outro você pegava um mapinha você comprava um mapa todo posto de gasolina vendia um mapa vendia igual quatro rodas que a gente tinha no Brasil e eu lembro que um dia eu falei eu vou lá na rua Azusa eu quero ir na rua Azusa conhecer onde começou o Evangelho aí de cara eu vejo uma rua grande que atravessa quase longe o dia inteiro chamada Azusa e eu procuro o número e não acho não encontro aí pera um pouquinho escute isso Matheus aí eu ligo com um amigo meu e digo escuta eu estou aqui no mapa e no mapa tinha numeração falei não estou encontrando aqui na numeração da rua Azusa onde começou falou rapaz você está procurando aí na avenida Azusa essa avenida corta a Los Angeles inteira a rua Azusa é um quarteirão pequeno é desse tamanzinho não tem nada lá a rua Azusa não tem 100 metros aí rapaz eu fiquei olha aí o pensamento que você está acabando de falar além de tudo não era na avenida Azusa que já existia em Los Angeles Deus se manifesta na ruazinha num armazém abandonado uma igrejinha que estava abandonada cheia de caixa velha literalmente com um negão cego de um olho Seymour filho de escravos filho de escravos filho de escravos é só a gente lembrar que Jesus não cumpriu o seu ministério nem Roma nem Atenas foi na Palestina imagina isso Jesus não foi em Roma nem eu estou para dizer para o senhor que se Jesus viesse hoje mais uma vez ele ia ficar somente em Israel não ia conhecer nem Londres nem Tóquio nem Nova York nem Paris nem Paris quem está ouvindo essa palavra o nosso objetivo não é vender esse clopédio você vai poder adquirir vale a pena investir porque você não vai comprar você vai investir é um almofo tem lugar que você não come pelo valor dessa ciclopédia você come amanhã você vai ter que comer outra vez é algo muito sério nós queremos transmitir a palavra para você e a palavra que Deus está trazendo neste momento qual é? não importa o teu tamanho a tua origem o contexto da tua vida se alguém te valoriza ou não Deus pega você aleluia e ele vai usar vai cumprir propósito para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa aleluia Mateus que pena que a hora está correndo posso só falar uma coisa dentro disso que o senhor falou agora Gideão quando Deus encontrou Gideão no lagar a argumentação de Gideão para Deus foi o seguinte a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai nós sabemos muito bem que a cultura judaica tem a ver com a primogenitura os mais velhos tem uma herança maior Manassés não era filho de Jacó era neto a benção da mão trocada Efraim e Manassés eram filhos de José José era o filho de número 11 o 12 era o Benjamim ou seja em tamanho de hierarquia ele só perdia para Benjamim só que a porção de José que ainda era muito pequena divide-se em dois Efraim e Manassés por causa da bênção da mão trocada essas duas porções pequenas são divididas de José a maior ainda vai para Efraim então Manassés fica com a menor ainda ou seja Manassés era a menor de todas as tribos Gideão é da família mais pobre de Manassés e ele é o menor da casa do pai dele meu Deus então o que ele está dizendo é senhor se o senhor colocar todo Israel numa fila de hierarquia o senhor vai ver nas tribos lá do início Rubem Judá vai na última que o senhor vai encontrar a minha o senhor abre a minha tribo vai na família mais pobre que o senhor vai achar a minha casa e vai na minha casa eu sou o menor da casa do meu pai eu sou o último da fila Deus está olhando e está dizendo não você é valoroso eu conto com você porque o segredo não está em quem está sendo chamado o segredo está em quem está chamando repete isso pelo amor de Deus o segredo não está em quem está sendo chamado o segredo está em quem está chamando então tem alguém que está ouvindo a gente aí meu irmão não importa quais são as suas condições sociais econômicas se Deus tem um plano para a sua vida Deus conta com você você pode ser alguém que Deus vai usar como uma chave extraordinária para virar um tempo mudar uma cidade reprogramar uma cultura fazer coisas novas acontecerem em um lugar Matheus nós não vamos poder ficar sem marcar uma outra live não porque nós não vamos mudar isso eu quero estar com alegria novamente com o senhor em outras oportunidades semana que vem semana que vem vamos combinar para a gente fazer mais uma live na quinta ou sexta-feira ou quarta ou quinta ou sexta combinado vamos combinar e eu aviso aqui eu queria só que você gastasse um pouquinho de tempo que falta aí faltam nove minutos para terminar por quê? porque logo que termina aqui nós vamos para o Instagram da minha esposa legal arroba pranani que é o momento de oração chamado quarto de guerra então a minha live se eu ficar aqui ela fica três, quatro horas ela não cai no Instagram não me derruba mas eu tenho que ir para a live lá com a minha esposa para a gente fazer o quarto de guerra até quero convidar você para seguir também a pastora Nani já sigo lá o senhor ela sempre acompanha então pronto então eu quero convidar o pessoal que está aqui que ainda não segue que passa a seguir a partir de hoje e que possa participar com a gente que a gente mais do que nunca precisa orar precisa buscar a presença do senhor então eu vou pedir para alguém colocar aí o Instagram da minha esposa enquanto isso você fala sobre como adquirir a enciclopédia que não tem não dá para calcular o valor quanto vale a enciclopédia quanto ela custa quanto ela vale é uma obra de quase 500 páginas eu levei mais de 7 anos escrevendo ela então para você que tem o desejo de entender a Bíblia conhecer mais sobre a palavra de Deus para você que é um professor de escola Bíblia Dominical líder de célula professor de teologia pastor de igreja pregador ensinador cristão essa é uma ferramenta que não pode faltar na sua biblioteca trabalha com texto cultural histórico geográfico interpretativo questões polêmicas da Bíblia primeira família por exemplo Adão, Eva, Caim e Abel a Bíblia diz se Caim mata Abel vai morar numa cidade chamada Nod ali se casa tem filhos e forma toda a sua família tem gente que se pergunta se a primeira família da Bíblia foi Adão, Eva, Caim e Abel Caim se casou com quem? como que a gente explica isso? ele foi morar numa outra cidade? havia uma cidade fora do Éden? como que a gente trabalha essa possibilidade se tudo começa no Éden? questão cronológica João por exemplo quanto tempo ele ficou preso em Pátimos? morreu em Pátimos o museu saiu de lá para entregar as sete cartas do Apocalipse então a grande sacada dessa obra é que aqui não é apenas a vida do personagem sendo contada mas as lições da vida dele sendo extraídas para facilitar muito o trabalho de pesquisa de quem está ouvindo a gente aí e precisa preparar mensagens estudos aulas conteúdo de um modo geral Matheus como que eu faço para adquirir a enciclopédia da vida do personagem bíblico? tem um número de WhatsApp eu vou colocar aqui se eu conseguiria fixá-lo talvez 30 segundos só para o pessoal printar o telefone é 022 9 99 55 89 19 código 22 9 99 55 89 19 a enciclopédia está pelo valor de apenas 49,90 uma obra de quase 500 páginas pelo valor de apenas 49,90 e a boa notícia é que nós estamos ainda mantendo a promoção da quarentena que é o frete totalmente grátis então do Epoca ao Chuí todos os estados do Brasil eu quero ter a alegria de nessa semana ainda enviar um exemplar desse daqui para a sua residência sem você pagar um centavo sequer de correios código 22 pode pagar eu mando o link de pagamento pode pagar por cartão de crédito parcelar se for preciso transferência bancária boleto bancário o envia pelos correios eu mando o código do rastreamento tem muita gente que está com a gente que é enciclopédia já chegou que já adquiriram nos meses passados que está de vez em enquanto comentando a qualidade do material por já terem o material enfim esse WhatsApp eu mesmo respondo por ele assim que terminar essa live conecta já no Instagram da pastora Anani para você participar mas já deixa salvo esse número que eu quero ter a alegria de receber a sua mensagem compartilhar com você mais informações sobre essa obra tirar alguma dúvida te enviar o link de pagamento e enviar um exemplar desse para a sua residência eu tenho certeza muito grande que é uma ferramenta que vai te abençoar demais como eu disse no início eu tive a alegria de ter a revisão desse livro pelo pastor Hernande Gias Lopes e o prefácio dessa obra foi pelo saudoso doutor Russell Shed que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa então é uma ferramenta indispensável para você ter em sua biblioteca um material que vai te abençoar demais o frete está totalmente grátis pelo valor de apenas R$ 49,90 é o valor integral o valor completo que você recebe essa enciclopédia o material riqueza Matheus eu vou falar uma coisa para você com toda sinceridade até me dói ver você vender essa enciclopédia R$ 49 com frete incluído dói porque meu irmão qualquer coisa hoje é R$ 40 R$ 50 qualquer coisa você come uma comidinha com refrigerante ou sobremesinha R$ 50 R$ 60 quer dizer você está fazendo algo que custou sete anos da sua vida de pesquisa então realmente você está dando presente para todo mundo então eu quero incentivar todo mundo adquirir essa obra de repente você quer dar de presente para alguém presentear o pastor quantos pastores que estão angustiados nesse período quatro meses de templos fechados o povo distante compre uma enciclopédia presenteia o seu pastor é uma forma de você dizer meu pastor não me esqueci do senhor eu quero reconhecer o serviço que o senhor tem contribuído muito legal muito legal Matheus então vamos combinar outro dia combinado essa é uma alegria eu quero que você ministre a bênção sobre o povo para a gente encerrar a live ok que Deus abençoe você onde você estiver que Deus abençoe a sua família que Deus guarde a saúde da sua família que Deus abençoe as suas finanças que Deus abençoe a sua casa o seu lar o seu patrimônio que Deus abençoe os seus familiares e nenhum mal alcance nem você nem a sua família nem nenhum dos seus descendentes que o amor do senhor Jesus Cristo que o amor de Deus que a graça de nosso senhor e salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do espírito santo de Deus possa estar sempre sobre você sobre a sua casa sobre toda a sua família que a bênção do senhor cubra você e todos os seus hoje e sempre amém meu amigo que prazer que tempo agradável que alegria Deus abençoe live nota mil vai ficar salva salva já está salva então ó você que está com a gente faz o print posta no stories e recomenda alguém assistir vai estar salva no instagram do pastor Jabes de Alencar se você ainda não segue o pastor Jabes de Alencar e entrou pelo meu perfil na live clique aqui em cima o pastor Jabes de Alencar é um homem de Deus uma pessoa muito querida e todo dia 11 da noite e 3 da tarde 5 da tarde 5 da tarde e 11 da noite você tem sempre duas lives por dia que vão abençoar sempre você com homens de Deus que vão compartilhar uma palavra de esperança para a sua vida valeu meu amigão um abraço um abraço obrigado por tudo vamos combinar mais uma live vai ser uma alegria maravilha está aí minha gente pastor Matheus essa sumidade esse homem de Deus simplesmente extraordinário e nós já vamos para o quarto de guerra você que está aqui vamos lá vamos correndo para o quarto de guerra arroba pranani você que não guardou tira um print aí para você guardar o número do telefone para logo que depois que terminar você já vai começar a se preparar para adquirir essa obra não esqueça passe manda para outras pessoas se você ainda tem o costume como eu de ter isso aqui essas folhinhas eu ainda tenho o telefone tem um lugar ali de nota e está cheio de nota mas eu não pedi no telefone que uma vez eu perdi meu telefone e perdi todas as notas o ideal é a pessoa fazer o print e já salvar o número valeu Matheus um abração um abraço boa noite está começando deixa eu ver está começando lá em cima a pastora Nani já está dentro do quarto onde os nomes estão na parede se é que tem um pedido de oração pode escrever o seu pedido aqui agora que durante o quarto de guerra tem uma equipe de pastores que vai tirar aqui do meu Instagram do Instagram da pastora Nani e vai dobrar o joelho por você já chegou a atualização para mim que ela está online já começou o quarto de guerra já começou já começou então vamos embora do quarto de guerra um abraço Matheus valeu obrigado jamais parar nunca avançar sempre e jamais esqueça que o amor é o verdadeiro cartão de identidade do cristão vamos gente um abraço um abraço